Vamos falar do Lar São Francisco, aqui de Piuí. Eu recebo hoje aqui no Jornal da Onda a presença aqui da presidente do Lar, a Elisa, também da Lilia, que é a coordenadora lá do Lar, o Juliano faz parte também, e a Isadora, que vai trazer uma notícia muito boa de uma ideia que ela teve para ajudar o Lar. Está pegando eles aqui, Jonathan? O pessoal todo que está aqui? Coloca na tela aí para a gente ver. Aí, estou falando da Lilia, a Isadora, a Elisa e o Juliano. Bem, eu quero começar primeiramente com a Lilia. Lilia, nós sabemos, você já veio aqui reiterado às vezes, falar sobre o Lar São Francisco, né? As dificuldades que encontramos ao longo do desenrolar lá das atividades, e a gente sabe que o poder público não consegue suprir todas as necessidades de todas as entidades. Por isso, precisa de eventos, parceiros, apoios, e é o que nós vamos falar aqui hoje. Primeiramente, eu gostaria que você falasse como que está a situação do Lar São Francisco hoje. Então, boa noite, ouvintes. Boa noite, Edgar. O Lar São Francisco, como eu já vim aqui, já expliquei, a gente passa por um déficit anual. Porque os planos de trabalho vencem, a gente não pode pagar os salários, ou qualquer outro orçamento com o dinheiro que vem no repasse novo. E, assim, as prefeituras demoram para fazer, aprovar os planos. Então, tem que passar pela prefeitura, pela Câmara de Vereadores. Inclusive, o nosso plano de São Roque, ele foi aprovado em maio, e agora que eles vão pagar. A moça falou que até hoje o pagamento ia cair. E isso de janeiro. Então, toda a folha de pagamento, de janeiro até junho, eu não pude contar com esse dinheiro. Então, pensando nisso, nós fizemos vários eventos, fizemos a feijoada no final de semana passado. E, assim, eu procurei vários empresários da cidade, e aí eu procurei a Isadora, para poder nos ajudar. E, assim, ela pôs prontamente a nos ajudar e fez uma reunião com a gente. E, nisso, surgiu a ideia de fazer um evento. Um evento que é, assim, tradicional na nossa cidade, né, devido a ser cidade de interior, né, a questão da agropecuária. Aí, ela decidiu fazer uma cavalgada, né, uma cavalgada, a primeira cavalgada beneficiente do Lar São Francisco de Assis. Então, ela vai acontecer no dia 18 de junho, agora. E, assim, eu vou deixar ela explicar o restinho para vocês. Isadora, boa noite, seja bem-vinda. Primeiramente, parabéns pela iniciativa, por estar junto com o Lar, fazendo esse trabalho. Fala para nós, então, como que vai ser este evento no dia 18 de junho. Qual a programação? Sim, boa noite, Edgar. Boa noite a todos os ouvintes. Quando a Lília e a Elisa me procurou, né, eu me dispus a ajudar e falei com elas, falei, vamos tentar fazer um evento da forma que a nossa região, as pessoas da nossa cidade gostam. Pensei numa cavalgada, né, conforme a Lília falou, primeira cavalgada e leilão beneficente do Lar São Francisco de Assis. Tomara que, pós, os próximos anos possamos fazer outros também. Isso, que vira tradição, né? Que vire uma tradição. Então, a gente avaliou a data, o local, a melhor forma para que, no final, dê tudo certo. Ela será dia 18 de junho, ela vai dar início meio-dia no Aras Lagoa Branca, vai ter completo serviço de bar. A cavalgada em si, ela vai sair do Aras do Marco Túlio, 9h30 é a concentração, com saída às 11h, para estar chegando no Aras aproximadamente às 14h da tarde. Só que, desde o meio-dia, já vai ter completo serviço de bar, já vai ter bingo, vai ter música ao vivo. A gente já vai estar recebendo o público lá, independente da cavalgada. Após a cavalgada, a gente vai fazer o leilão. Vai ser uma grande festa de confraternização para a família, se reunir, se confraternizar e, ao mesmo tempo, ajudar o Lar São Francisco, né, Isadora? Sim, é a intenção. É receber o público de Piuí Região, para que a gente faça um leilão bacana. Nós já somos muito gratos, porque a gente pensou que ia começar de uma forma, ela já se transformou, né? Então, é isso. Piuí é cidade carinho e... Todos ajudam, né? Todos ajudam. Aqui, eu vejo aqui na programação, vamos ter leilão de gado, de prendas, bingo, show ao vivo e questão de doação. Quem quiser doar aí um bezerro, quer fazer uma oferta em dinheiro também, o que puder é bem-vindo, né? Sim, sim. Nós procuramos diversas pessoas. O que a pessoa consegue, o que ela puder doar, está simplesmente, sempre está agregando. Ela quer fazer uma doação em dinheiro, ela quer fazer uma doação com um animal, ela quer fazer uma cesta de queijo, ela quer um brinde de uma loja, tudo. Como se diz, a lista começou num, já está em 150, são muitos brindes, nós já estamos muito felizes. E agora a gente quer convidar todos, né? Chamar o público de Piuí, da região, Capitólio, Varjo Bonita, Pimenta, São Roque, para estar aqui com a gente. Até mesmo para poder arrematar esses brindes todos que a gente conseguiu ganhar. E vai ter muita comida boa, muita... Música boa também, né? O Rodrigo e Rafael, o Carlos Lima, o Júnior dos Teclados e o Adilson Gonçalves. E o César também vai estar lá com a gente. César também vai estar com a gente lá, que bom. Ótimo. Elisa, me fala um pouquinho sobre a questão do Lar São Francisco, para as pessoas entenderem o objetivo do Lar. A Lília citou aqui São Roque de Minas, por exemplo. O Lar está em Piuí, ele atende a comarca aqui de Piuí, as cidades vizinhas. Qual que é o objetivo e quais cidades atendem? Boa noite. Ele atende a comarca de Piuí, atende São Roque, Varjo Bonita, Capitólio, Doresópolis e Piuí. Então, o Lar está disponível, eles nos ajudam, cada cidade dá uma quantia, porém, a quantia não é suficiente para os gastos, as despesas da entidade. A gente recebe também o FII e algumas outras verbas, porém, tem umas que a gente não pode contar, que às vezes é um valor, a gente faz o plano contando e não vem o valor, vem menos. Então, assim, é muito difícil para nós e é muito complexo, porque a entidade precisa de cuidadores 24 horas. Os meninos são a casa dos meninos, eles ficam lá o tempo inteiro. Então, assim, para a gente atendê-los, né, para a gente dar uma condição boa para eles estarem bem, a gente precisa das pessoas, dos cuidadores e com isso a gente tem uma folha, né, uma folha de pagamento que as verbas não conseguem manter, né, suprir. Suprir a cidade, né. Ô, Juliano, me responde aqui, quantas crianças estão abrigadas hoje lá no Lar? Hoje nós temos nove crianças, mas esse número, ele oscila muito, porque no mesmo dia que tem nove, podem ter vinte crianças, como já aconteceu por diversas vezes. Então, a gente tem que ter uma estrutura de pessoal, material e fisicamente preparado para receber até vinte crianças e adolescentes lá. Então, como a Lília disse e a Elisa também, a gente tem uma folha de pagamento com funcionários muito alta. Então, isso é o grande, a grande lacuna lá do Lar é esse. E nos últimos dois anos, por conta da pandemia, a gente não pôde fazer nenhum evento, que era o que salvava o nosso, suprir o nosso déficit de lá. Então, nos últimos dois anos, como não teve, foi se somando o saldo negativo e hoje a gente tem um atraso aí com funcionários, atraso com fornecedores e isso aí está nos preocupando muito. Porque tem que ter um funcionário para fazer a alimentação deles, funcionário para fazer uma ocupação para eles, para eles não ficarem ociosos, tudo isso, né. Exatamente. Tem que ter isso lá. Lá a gente oferece a estrutura física e também psicológica, pedagógica e mais as cuidadoras também, né, que são as verdadeiras mães dos acolhidos lá. Então, tem todo esse aparato lá. E aí, Lília, o que mais você acha importante dizer nesse momento para convidar a população a fazer parte desse evento? Então, eu quero agradecer, né, principalmente agradecer a toda a sociedade piuiense, que sempre colabora com a gente, né, a Onda Oeste também, que é uma dos nossos parceiros. Os empresários, todas as pessoas que doaram algo para fazer esse evento, né, que a Isadora está nos ajudando a promover. Que Deus possa abençoar cada um, né, e que o lar está de portas abertas. Quem quiser ir lá, visitar as crianças, ir lá uma tarde, tomar um café com a gente, está bem-vindo lá, tá? A gente convida todo mundo. E a gente pede, né, para que as pessoas que forem, né, na cavalgada, que estiverem lá conosco, estejam com cartão de vacina completo, porque é muito importante, né. A Isadora vai terminar de falar sobre isso aqui. No momento, Edgar, o protocolo está sendo ter, né, a terceira dose da vacina ou ter o exame swap de 24, dentro de 24 horas, né. Então, isso já está sendo regra em todos os eventos da nossa cidade, região. Então, a gente queria alertar mais uma vez, porque estamos aqui hoje convidando a população, convidando as pessoas, querendo que eles prestigiem o nosso evento. Então, saber que isso será exigido, né, porque estaremos dentro do protocolo que está sendo solicitado para nós. É muito importante você trazer essa informação para as pessoas ficarem atentas, né. Quem não tiver tomado a terceira dose ainda, dá tempo, né, tem a vacina aqui em Piuí, aproveita essa oportunidade, porque ainda bem que os eventos estão voltando, né. A vida parece que está voltando ao normal e a vacina é muito importante. Isadora, e para a gente encerrar, eu quero te parabenizar pela sua iniciativa, tá. Parabéns por ter achado essa bandeira em prol do Lar São Francisco, que nós precisamos de mais pessoas como você, assim na sociedade, que toma frente, né, para as coisas acontecerem. Isso é muito importante. Sim, a gente inicia, mas a gente não faz nada sozinho, né. Isso. Então, todo mundo precisa de todo mundo, né. É um conjunto de pessoas, né. Isso. Tá certo. Eu quero agradecer muito vocês, colocar a rádio à disposição, depois nós vamos recortar essa matéria, colocar ela na internet, para a gente divulgar mais ainda e dar publicidade a este evento que é muito importante. Tá bom? Boa noite para vocês. Muito obrigado. Estamos sempre à disposição. Obrigada.